Eita, bebê-sito! 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 O que você vê? Eu quero fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui? Bom dia. Eu vou fazer isso aqui. Não, não, não. Ele está louco. Ele está louco, mas você está louco. Ele está louco. Ele está louco. Vou pegar a roupa. Vou pegar o amanhã. Ele está louco. Eu vou pegar dinheiro, meu filho. Aí eu vou pegar aquele chile Eu vou pegar aquele chile lá no água. É quecham ele. Será que você precisa comer algum chile lá no água? Ela vamos desber. Será que você precisa comer aquele chile lá no água? Assim porque cêsão comer aquele tubinho lá no água. Jamais, jamais, foi menor é isso se�raz não conhecia? sim é isso agora eu posso ir agora será que é o chileno para ir será que é o chileno para ir? É o bebê? É o chile que você está aqui? É o chile que você está aqui? É o baje de chile que você está aqui. Ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chile. Vamos lá. 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 Eu não sei que vocês estão fazendo isso. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Como vocês estão indo? Eu já disse que vocês estão feitos para o aniversário. Aniversário de casas. Não, eles não decidiram fazer isso. Eles estão obrigados a pegar a rio. Eles estão colocando o bebê para o parque. Eles estão praticando. Quem você vai arrumar? Desculpe. Eles estão fazendo isso. É uma surpresa. A por que vocês estão aqui? Eu vou é ter isso na verdade. Então, vocês estão encontrando como eles passaram. Eles estão me respondendo sobre isso. Não pare Elas estão ferrindo para oito. E o pai, eles estão ferrindo. Eles estão aí. Eles estão morrendo, mas eu tenho óbido. Tudo para todo mundo, tudo para todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí